Com a chegada das festas unidas, o clima é de alerta quanto às tradicionais bombinhas ou fogos de artifício utilizados durante o período. O comércio está abastecido. É uma variedade de produtos em exposição. Mas, após a compra de qualquer desses artefatos, é necessário obedecer alguns critérios. O Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas, após realizar a compra dos fogos de artifício, verificam principalmente a data de validade do artefato. Logo, em seguida, verificar se ele não está com humildade ou se ele não está rachado, por ser feito de papelão. No período junino, é comum aumentarem os registros de princípios de incêndio provocados por fogos. Aumentam também casos de vítimas de queimaduras. Os pontos azuis à esquerda mostram bem os locais atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Entre as outras recomendações do Corpo de Bombeiros, a de que os brincantes evitem soltar fogos de artifício em locais fechados ou perto da rede elétrica. E sempre atentando para a segurança de pessoas próximas. Um simples foguete até fogos para shows pirotécnicos utilizados em grandes eventos. É possível encontrar de tudo. Produtos de todos os tamanhos e preços. Os menores atraem a criançada, mas pode se tornar perigoso. Os adultos, principalmente os pais, devem monitorar o uso desses artefatos por parte das crianças. Orientamos aos pais que, mesmo que seja de menor potência, que ela não recomende e não compre isso para suas crianças, que pode causar queimaduras. Caso surja um acidente com o uso de fogos, basta ligar para o número 193 do Corpo de Bombeiros.